Música Silêncio, muito silêncio. Estou caçando dragões. Pegadas de dragões. Um coelho na corte do rei Arthur. Uma distribuição Warner Ross Televisão. Versão brasileira Herbert Reijos. Todos os acontecimentos apresentados neste filme são mais ou menos verdadeiros. Os desenhos foram alterados para proteger os inocentes. Música E aqui estou. No festival de amendoim da Georgia. E comerei todos os amendoins que puder comer. Hum, isso não está me parecendo nada de Georgia. Isso me parece mais Pittsburgh. Ah, eu sabia que eu tinha que virar à esquerda lá em Albuquerque, não é? Bem, é melhor eu ir ver de perto. Quem sabe a língua que eles falam em Pittsburgh. Ah, é Pittsburgh mesmo. Veja uma fumaceira. Ah, é Pittsburgh mesmo. Nunca, 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 nunca mais eu sigo os palpites de viagem de Ray Bradbury. Hum, hum, com ele e seus atalhos. A última vez que eu segui os conselhos de Bradbury, eu fui acabar no século XVI com um monóculo marciano. Ora, e em Marcia também. Desta vez eu vim cair numa espécie de fábrica de lagartos. O que é que é, Duque? O que é que é, Atrevido? Tu és o prisioneiro da minha lança. Lança? Alô, lança? Sim, lança. Meu espeto, meu pontudo. Ah, sim, essa lança. É, essa lança. Seu dragão come fogo. Dragão come fogo? Olha aqui, Duque. Eu não sou nenhum dragão come fogo. Eu sou um coelhinho, eu come dor de cenoura. Viu? Olha, dragão, não queira enganar a mim. Segui seus rastros por aí muitas luas. E agora vou levar você para a corte do rei Arthur. A corte do rei Arthur é onde nós estamos? Hum, Aquele Bradbury, que piadista. Muito bem, como dizem por aí. Quando não se pode lutar, deita-se e aprecia-se. Before I was born... ...there was a man made wellin, made every leg cry welladay. Her name was Barbara Allen. Pittsburgh? Camelote. E tendo perseguido esse dragão horrível por milhares de léguas ou mais, salvando centenas de donzelas em apuros da desgraça, tendo morto montes de cavaleiros em combates de cavalaria, em vista e rastros deste dragão derrubador de alvenaria. Esta pista me levou por estranhas e apavorantes matas e precisei degolar as cabeças de sete gigantes com um só golpe. E depois trevei uma feroz e amedrontadora batalha com 18 dragões menores, matando a todos eles. E mais ainda, depois de tudo isso... Não. Eu não sabia. Engraçado, o Rei Arthur é um pato. Oh, meu Deus, que coisa horrorosa! E então, depois da pausa para o café, eu... Churrasco de dragão é um prato muito saboroso, majestade. E finalmente, majestade, cheguei até o refúgio do terrível dragão. Refúgio? Eu não me lembro de termos passado por nenhum refúgio. Será por acaso um covão ou um buraco no chão? Que tal se pra gente se divertir, a gente esquartejar ele primeiro? Faça, porque ele é agradável. Saque, defenda-se, seu verme. O que acha dessas gracinhas, dragão? Você vai ser esquartejado. Saque? Saque? Ah, sim, você quer dizer puxar, como se vê nos desenhos animados, não é? Ah, naturalmente, deixa comigo, afinal, eu já estou no ramo há mais de dez anos, compreendeu, caro amigo? E quanto ao quarto, qualquer um serve. Com uma bonita vista para um maior banheiro privativo, eu não sou muito exigido. É, se calar, seu dragão falastrão. Será que eu tenho que aturar isso? Tá bom, tá bom, eu me calo, afinal de contas eu sou um homem muito bem educado, ou melhor, um coelho muito bem educado. E quando você fala calar, eu digo calar. Cala a sua boca! Ah, agora você me ofendeu. Outros dragões conseguem se calar. Eu nunca consigo me calar. Puxa vida, verme, eu não tive a intenção de fazer você chorar, afinal, não estou a fim de ofender você. Ora, seu levem daqui e assem ele no espeto! Ah, tá? A mim? No espeto? Me assem no espeto? Ora, ele não se atreve, não se atreve mesmo. Cê até viu. E uma coisa eu estou certo. Mesmo que eu fosse Jonah Dark, o que não sou, ou segundo o senhor Mark Twain, um coelho de Connecticut na corte do rei Arthur. Se assim for, vai haver um eclipse do sol mais ou menos agora. Mas é melhor indagar. Queira perdoar, seu lombo de porco. Pode me dizer que data nós estamos? Mas é só certamente, é justo senhor. Assim foi julho de sete-ete-ete-ete-ete-ete-ete-ete-ete-ete eu de outubro,.. Juju vi 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 24 vit $20不 51 de semana do ano do senhor moito de 57 se vida. Fui ser ano do Brown, 528! 528 é o ano! É o ano certo! Sim, 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 cagaram, senhor. Passam dois minutos do... Meio dia, meio... E a hora é certa também. Vamos logo, servente. Comece a assar o dragão. Eu, sim, sinto muito mais nos nossos serventes. Temos de assar os dragões quando nos mandam. Para, 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 para obedecer os superiores e... Vamos, Soltimo, eu apago o sol. Eu apago mesmo. Vou mergulhar a terra toda nas trevas. Não é que eu mergulhei? Ai, meu Deus. Ora, mas que mágico mais sujo. Ele está escurecendo o sol. O sol está sumindo. Está sumindo, sim. O que eu vou fazer? O único sol que eu tenho, todo mundo sabe que o rei tem que ter o seu próprio sol. Como sem sol? Ah, senhoras, esconde aqui, meu chapa. Enrole-se seu lábio grosso ou vá se inscrever na seção dos desempregados. Eu odeio coelhos dragões. Soltem esta nobre canhatura e deem a ele metade do meu reino e outros valiosos emolumentos. Ainda penso que foi um jogo manual qualquer. É só esperar, meu caro dragão. É só esperar. Ainda pego você. Ah, muito obrigado, doutor. Aqui no casaco de eucalipto estava me dando coceira. E agora, senhor, restare o sol, por favor. Muito, por favor. Metade do reino emolumentos. Claro, doutor. Claro. Qualquer coisinha pode sair do esconderijo, meu bem. Sai. Pelo tronque? Ah, não creio que se contente com metade do meu reino. Não. Um oitavo? Um décimo sexto seria bom também. Um trigésimo segundo? Monta aqui uma corte de mágicos de segunda mão. Afinal, um trigésimo segundo da Inglaterra, igual a facilmente a duas quadras do centro de Dallas, não é? Olha, doutor, eu não curto muito reinos, não. Mas se quiser me dar um prêmio, eu gostaria de alugar um dos seus dragões cospe-fogo por uns tempinhos. Tá bom, gente boa? O que acha? Vejam só. Você parece razoável. Na certa, sente falta de sua gente. O prêmio está concedido, senhor. Não se salve pela metade. A armadura ACM funciona. Incomodado pelas flechas? Não fique espetado. Use a armadura ACM é a prova de flechas. Com dores nas costas, bote a aça em sua espinha. Use as armaduras ACM é a prova de pontas de lança. Armaduras ACM é. Coelho proprietário. Ah, de fato, isso pra mim é barbada. A cabana de campo de alguém. Mas o que realmente eu preciso é de uma fonte de força limpa e barata. E aí é que entra o dragão, amiguinho. Com força de dragão, para cada tonelada de enxofre, teremos cerca de 3 milhões de cavalos de força. Força de dragão. Força de vapor. Força elétrica. A própria simplicidade. Mas não é realmente perigoso para trabalhar com dragões? Não, não. Eles são como gatinhos. Alimenta-os e eles dormem o tempo todo. É muito notável. Notável. Esse pantoso é maravilhoso. Mas como pode fazer uma armadura viva para vender para cavaleiros que já já têm armadura? Armadura. Cavaleiros? O que é isso, doutor? Eu não faria coisa alguma para esses tanques de duas pernas. Eu faço armaduras para as espécies ameaçadas. Mas a minha, 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 sa, sa, das espécies. Espécies. É, sabe, sabe, quando os cavaleiros não estão por aí sendo cavaleirísticos e espetando dragões indefesos com aqueles palitos de dentro de 7 metros, eles gostam de se reunir e matar as ferozes raposas, esquilos e gamos. Por isso, eu fiz armaduras para esses. Nha, nha. E aqui nós temos nossa sala de exposição, onde desfilamos os nossos modelos. Por exemplo, veja aqui. Aqui temos um modelo raposa básico garantido para frustrar os caça-raposas e mandar os mastins para o dentista. Nha, nha, nha. Esse aqui é o modelo Gamo, 113A. É absolutamente a prova de dardos, a prova de lenças e a prova de flecha. E, além disso, pode ser facilmente confeccionado para alces, caselas, antílopes e outros membros da feroz família dos Gamos. Chamamos esse de nosso modelo passarinho. É incondicionalmente garantido por 10 anos contra os gatos. E logo aqui, nós também temos a armadura para rato. Também é desenhada para frustrar os gatos. Mas, para procurar ser justos, nós fizemos a armadura para gatos garantida para frustrar os cães. Nha, nha, nha. E esse aqui é o mais recente, armaduras moscas, para frustrar os mata-moscas. Hum, mas isso é totolice. Como pode voar com toda essa pesada armadura? D, 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 d. O diabo se eu pego. Detalhes, apenas detalhes. Aqui nós temos uma pequena armadura ACME para galos garantida contra machadinhas. Você sabia que os galos são alérgicos às machadinhas? Eu não sabia. As cascavelhas não precisam de muita proteção, mas ficam irritáveis e são deixadas de fora. Por isso nós inventamos isso. Bem, mas aqui está minha grande obra-prima. Cerra-cerca? Não, não, não. Isso é um pouco espinho. Obrigado. Veja só quem está nos seguindo. O velho Sun Elmer, em pessoa. E todo enfeitadinho no seu esmoque de ácido. Alcancei você, afinal. Não foi seu patete coelho dragão. Vamos ver agora se gosta de provar a minha lança. Que ideia foi? Ah, preferiu virar um filho de novo, seu dragão sabido. Pois isso não vai salvá-lo desta vez, hã? Vamos nos encontrar no campo de honra. Pois então que seja assim, doutor. Mas agora é a minha vez de usar o truque das luas. Escolha suas armas. O grigri-grito de batalha pela liberdade e anunciador de camelote em 21 de setembro de 528. A edição espopopopor, espopoportiva. Acontecimento principal do helo de morte entre C.C.M.R. e o coelho baglisbane de cenoura perpetuviu. Estados Unidos, se um dos dois cair, agarrem-se como puder. Melo de monroi e pouquinho de porco para padrinhos. Minha Alteza Real. Essa é a parte que eu realmente curto em ser rei. Aqueles idiotas todos lá embaixo atacando-se uns aos outros. E eu, em segurança aqui em cima. Esse jogo não é apenas estúpido. Dói demais. E lembre-se, quero que faça costeletas de dragão daquele coelho. E lembre-se também, ele é sopa no esquerdo direto, ajudado pelas luvas. Não se preocupe, vou dar um soco no esquerdo direto nas amigas. Já está pronto para entrar na narina, seu coelho, tá? E ainda é certo que o diabo, esse negócio pega. Não está pronto para entrar na lista dos cavaleiros mais bem vestidos. Essa roupa é muito dura. E esse massacre começa logo de uma vez. Animes de sarossos de fígado. Uma mosca é tão boa quanto uma mula. Não é a mula. Mas espere, que luz daquela janela surge? Certamente não é a Julieta. A menos que use a bigode. Pare, seu idiota maluco. Não está vendo o que está se enroscando nas minhas barbas, hein? A cavalaria é ridícula. Tremendamente ridícula. Eu odeio coelhos, dragões. Eu morro de rio. Já viram um cavaleiro de pijama? Eu estou morrendo de rio. Bando de parasitas, pare com isso. Pare, seu idiota doido. Vamos ver, dragão. Experimente isso agora. Deve ser do seu tamanho. Olha lá, senhor, uma flecha. Olha lá, uma flecha. Uma flecha. Aproximante. Foi ele, dragão dos diabos. Ele vai ver. Eu não posso mais olhar, senão eu morro de rio. Já abri os resistentes, você não acha? Dragão, coelho, às três horas. Preparar. Apontar. Fogo. Não posso olhar. Muito bem, seu coelho dragão. Prepare-se para encontrar o criador. Agora. Só um minutinho, meu caro amigo. Não pode usar isso. A polva não foi inventada ainda. Não foi? Não, não foi. E com um pouco de sorte, talvez não seja nunca. Bem, pode ser que eu tenha me enganado, mas vivendo e aprendendo. Esse potífico cachorro de coelho dragão, esse canalha de coelho lagarto, esse lagartício é o jacaré. Bem, que tal fazermos uma pausa para o café, antes do próximo episódio deste arrepiante drama. E aí, veja que bonito cortador de cenouras. Quem quer que saque a espada desta rocha será o legítimo rei da Inglaterra. E qualquer um que não goste disso deverá ser fervido em óleo. Peço. Poxa, vocês não estão brincando. Sou seu leal súlito, majestade. Sabe, afinal, fica meio ridículo o rei Arthur ser um pato, não é? Isto pode exigir uma revisão nos livros de história. Mas, prova uma coisa. A alegria é muito melhor do que a espada. Ah, 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 ah.